Tô até apelidinhos e agora eu tô querendo mais E já que cê me chamou de bebê, eu tô aqui na sua porta Me adota, me adota, quero carinho E na sua cama eu sei que tem sobra, me adota Tenho certeza que você já ouviu essa música, né? Pois é, foi uma das mais tocadas de 2020 Chegou a bater o primeiro lugar nas rádios de todo o Brasil Algo inédito pra um artista sertanejo do Rio Grande do Sul Eu tô falando da dupla Sandro e Cícero Que estão comigo aqui hoje, tudo bem, meninos? Que alegria! Tudo ótimo, tudo ótimo, felicidade estar contigo hoje Eu que tô super feliz de ter vocês aqui em Goiás agora Oh, beleza Vieram pra cá de vez Foram chamados de bebê por aqui, aí alguém adotou, foi isso? Não, 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 a gente já foi adotado lá no Rio Grande do Sul Já vem já Mas a gente foi adotado por um escritório daqui Isso foi incrível em nossa vida Foram adotados, né? Foram chamados de bebê Vieram pra Goiás E meninos, como eu disse Com certeza quem tá em casa já ouviu nem que seja o refrão de Minha Adota Que foi a música que colocou o nome de Sandro e Cícero pro Brasil, né? A gente tá... é uma grata surpresa A gente aqui conhecendo as pessoas, conhecendo todo mundo Conhecendo essa galera que sabe receber tão bem, que é o povo goiano A gente tá tão feliz E assim, a gente pega um Uber, fala com alguém E a pessoa pergunta o que vocês estão fazendo aí E a gente vem trabalhar, o que vocês fazem? A gente trabalha com música Ah, é? Tem a música? Sei lá e tal A gente vai e canta Essa é a Minha Adota que a pessoa sempre conhece A dupla já soma mais de 700 mil seguidores em um aplicativo de vídeos A música Minha Adota já passou de 80 milhões de execuções E já que você me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Minha Adota, Minha Adota Quero carinho E na sua cama eu sei que tem de sobra Minha Adota, Minha Adota A gente lançou ela em agosto Acho que agosto de 2019 E mais ou menos E a gente tava com cerca de uns 4 milhões de views lá no YouTube E a coisa começou a crescer E a gente começou a receber sinais Quando vocês se deram conta? Quando que caiu a ficha de vocês e falou assim Peraí, nós estamos em pandemia E a nossa música tá sendo uma das mais tocadas Uma das mais executadas no aplicativo A gente foi tendo sinais As pessoas que foram nos avisando Assim, ó Priminhas pequenas Pessoas que já estavam dentro do TikTok Avisavam Vocês viram que a música de vocês tá bombando? Falaram no TikTok Nós, quem? Não sabia que era isso, né? Tava recém chegando Recém bombando Tá bombando o TikTok Daí a gente, pá, baixamos, né? Daí, tipo assim Era cada 3 vídeos Um no mínimo era com a dança do Meadota Ou a pessoa na porta com o cachorrinho Ou a pessoa toda bonitona na Meadota com a plaquinha Ou com o bebezinho N situações Que a galera usou a criatividade E abraçou essa música aí pra fazer seus vídeos E aí vocês começaram a trabalhar agora em mais músicas Em novos trabalhos A gente, a gente, recentemente a gente lançou Faz quanto tempo já com o Lucas? Faz uns 5 meses, 6 meses O Lucas, o Luco O Lucas, o Luco É porque é isso, né? O Lucas O Lu, né? O Lu, o Lu O Lu Então tá, meu galo Então agora nós vamos participar A composição era do Lucas Lu É, era dele Ele apresentou pra vocês Isso Vocês gravaram Foi a participação dele Eu falei assim Eu gravo, mas tu grava comigo E ele, vamos então Olha, e aí sai o que com o Lucas Lu Sai isso aqui, ó Você vai dançar O que é que a gente tem Se não é amor Explica aí pra mim Porque toda vez é tão gostoso assim A gente combina mais que Red Bull e Gin Yeah Já deixei o ar ligado O espumante gelado O som tá baixinho Mas já já fica no talo Hoje o vizinho vai ficar mais Quando ela vem pro meu par Ninguém aguenta o barulho Ela descendo é coisa de outro mundo Ela se empolga Senta e rebola Hoje o vizinho vai ficar maluco Sandro e Cícero assinaram com um grande escritório de Goiânia A mudança pra capital é o começo de uma nova caminhada na vida da dupla Ainda esse ano, a dupla lança um projeto acústico gravado na cidade de Santa Maria Uma semana antes da gente vir pra cá A gente gravou um mini DVD lá na nossa cidade É um projeto acústico com regravações e músicas inéditas Baseado muito em Diego Arnaldo também Que começou com esse movimento aí de acústico Do acústico, do cover De tocar as músicas que são referências pra eles A gente fez isso com um repertório bem eclético assim De sertanejo a pop e pagode E músicas inéditas também Então a gente vai lançar Que é o Esquenta Sandro e Cícero Guarde esse nome Daqui uns dias Vai tá lá no Youtube nas plataformas digitais E tá vindo música nova também Um single com participação especial Que a gente não vai contar ainda Agora a curiosidade pintou aqui de novo DVD DVD, DVD até o primeiro semestre tá prometido E o Manolo prometeu pra nós Prometer pra criança tem que cumprir Vai ser cumprido Manolo quando promete Alfredo também tem que ficar com ciúmes Nosso outro empresário também E a gente já tá atrás de repertório Um dos motivos a gente tá aqui também É pra grudar nos compositor Pra compor A gente já tá fazendo coisas Faz um chamado pros compositores da Goiânia Só pra nós Compositores de Goiânia Mega Produções De Manolo Cláudio da Mega Vamos mandar a música Porque os meninos estão atrás de música Chama Vamos mandar Porque vocês estão precisando Estão precisando A gente compõe também Chama a nós Resenha Resenha nós estamos dentro Cantando há 11 anos juntos A inspiração dos meninos É justamente uma dupla goiana Jorge e Matheus Uma referência como pessoa Também Porque a gente gosta demais Desses caras aí A gente Jorge Eu sei que tu tá vendo Jorge Eu convido pra resenha Apelos Eu aço carne Eu faço Mais credo Uma galinha com arroz Deixa eu te falar uma coisa Ele também Arrua aí o companheiro Porque toda entrevista Que eu faço Acho que já virou tradição Que a pessoa Já gravou com o Jorge Eu tenho o sonho de gravar com o Jorge Eu falo assim Jorge me dá entrevista Jorge Por favor Jorge Agora são dois Jorge Pra te pedir coisa Tá bom tudo junto lá Por muito tempo A gente teve um especial Jorge e Matheus No nosso estado lá Que a gente fez Fez uma homenagem Pra eles Em vida assim né Que as homenagens Eram muito fábricas Depois de outra pessoa morrer Mas enfim E quando a gente conheceu eles A gente teve a oportunidade De pedir a benção deles Por esse especial Olha a gente tem um especial Que a gente faz uns teatros Aqui Fez várias vezes Pelo estado E eles falaram assim Bota o celular pra gravar Nós nos assustamos E colocamos pra gravar E eles fizeram um convite Do Jorge e Matheus Pro especial Jorge e Matheus Do Sandro e Cícero E foram queridos Fizeram a gente ver O show de cima do palco Chegou a me dar um troço Tão forte Uma emoção tão forte em mim Cristal Que me deu uma Não sei se vou falar isso Começou Começou Eu descobri Depois de ter visto o Jorge Assim De Jorge botar aquela voz dele Aquela coisa pra fora Que eu tinha É uma roda nervosa Você meu amigo Que tem Passa fortes emoções E que sente fisgados Chama inbox Arroba Sandro Cícero De Vou te passar As dicas aí Porque eu Eu andava só Só sentada De lado Assim Depois de ter cantado Os caras Fiquei muito nervoso Fiquei muito nervoso Mas depois passou Agora tá tranquilo Jorge pode mexer Deu uma disparada no coração Parou no coração Bombou demais Aí a coisa Aí eu fiquei meio ruim Mas Valeu a intenção Valeu o que vale a emoção Sai outra de Jorge Sai Sai O que que nós vamos cantar Vamos contar uma mais recente Pode ser É uma mais antiga Pode ser uma mais antiga também Não para de chover Eu preciso do sol Pra lembrar seu Calor Se eu te magoei Desculpe Estou aprendendo O que é amor